Muitas pessoas reclamando sobre o atendimento presencial do INSS, mas na realidade é que o governo quer fazer economia sem modificar a forma do INSS. Eles não querem fazer novas contratações, mas querem um desempenho grande, ou seja, eles têm que mexer no horário para que reduzam os seus gastos. Eu sou o Ozea Júnior, seja muito bem-vindo ao canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Hoje, dia 2 de setembro de 2019, o INSS escapa de redução de horários do governo. É isso mesmo, o órgão chegou a funcionar das 8 horas da manhã às 18 horas na segunda, mas o expediente voltou ao normal. O corte de gastos anunciado na última semana pelo Ministério da Economia não vai atingir os horários de funcionamento do INSS. O INSS diz o que afirma a autarquia, o pacote de medidas da pasta inclui a limitação do expediente dos órgãos do Ministério, que passou a ser das 8 da manhã às 18 horas, antes o expediente normal funcionava das 7 da manhã às 20 horas. Na segunda-feira, o INSS chegou a funcionar no horário reduzido, com exceção das agências, mas a partir dessa terça-feira, ele alegou que havia considerado a essencialidade das atividades desenvolvidas dentro do INSS e voltou a funcionar das 7 da manhã às 20 horas. Na capital paulista, em São Paulo, o atendimento nas agências está limitado há algum tempo aí e só ocorre das 7 da manhã às 13 horas. É isso mesmo, até a 1 hora da tarde. Isso também ocorre aqui no interior do estado de São Paulo. Eu estou na cidade de Jales, São Paulo, mas eu vejo isso nos INSS, por exemplo, aqui de Fernandópolis, São Paulo de Votoporangas, São Paulo também de Santa Fé do Sul. A expectativa do Ministério aí na economia com o corte de gastos é poupar 366 milhões até o final do ano. A portaria ficou determinada à suspensão de novas contratações de serviços de consultoria, treinamento e capacitação de servidores, estágio remunerado e terceirização de outras fontes de despesa. Mas na realidade o que existe é uma falta de servidores. A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social reclama da falta de contratação de novos servidores e diz que a contenção de gastos vai prejudicar ainda mais o pleno funcionamento do INSS. Os servidores têm reclamado da falta de serviços de limpeza em alguns locais aí do déficit de contratação. É uma das principais reclamações, o que afirma aí o diretor da entidade do INSS. Ele explica que em novembro de 2018 o INSS pediu a realização de concurso para repor 16 mil vagas, o que não foi atendido pelo governo. O ministro da Economia diz que os concursos seguem suspensos. Sem previsão aí de retomada, em fevereiro de 2019 o governo anunciou regras mais rígidas para a abertura de novos processos, além de ter feito cortes. Cortes aí de gastos, análise de benefícios, ficam de fora. É isso mesmo, para você que segue o canal aí, nós falamos muito aqui sobre INSS. Então, portanto, só quem fica de fora desse corte de gastos é a análise de benefícios da Previdência Social. Na última semana, o Ministério da Economia publicou uma portaria com medidas de redução de gastos da pasta e instituições vinculadas, entre elas o INSS, o Instituto Nacional de Segura Social. Serão suspensas novas contratações de serviços, de consultoria, treinamento, capacitação de servidores, estágios remunerados, mão de obra terceirizada, compra de bens, imóveis, realização de obras e melhorias fiscais, entre outras fontes aí de despesa, né? Perdão aqui, melhorias físicas e não fiscais, né? E outras fontes de despesa, desculpe o erro, né? O horário do INSS está inalterado, não vai mudar o que afirma aí o governo. Como parte das reduções de despesas, a portaria do governo estabeleceu que o horário de funcionamento do Ministério e suas autarquias, fundações vinculadas até 31 de dezembro de 2019, será das 8 da manhã às 18 horas, ou seja, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Até então, o órgão aí, eles funcionavam, os órgãos do governo, das 7 da manhã às 20 horas, é isso mesmo, das 7 da manhã até às 8 horas da noite, o que causa uma preocupação aí. A medida do Ministério da Economia preocupou os servidores. Hoje, muitos deles fazem a hora extra para acelerar o processo dos benefícios. Com isso, o trabalho ficaria prejudicado, o atendimento aí mantido, mas o trabalho dentro da instituição prejudicado. No entanto, o comunicado interno definiu que o INSS não teria o horário de funcionamento alterado. Com isso, o expediente continuaria das 7 da manhã às 20 da noite, nas agências, gerências executivas, superintendência e administração central. A única exceção foi na última segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019, mas desde então o horário está regularizado. Hoje, na cidade de São Paulo, o atendimento ao público é feito apenas no período das 13 horas, até às 13 horas da manhã. Então, das 7 da manhã a 1 hora da tarde, falta de servidores atrapalha esse funcionamento. Para a Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores da Saúde e Trabalhadores da Previdência Social, há muitos problemas que afetam o atendimento aos segurados hoje. Na realidade, então, portanto, o INSS trabalha das 7 da manhã às 20 horas. Apenas o atendimento ao público foi reduzido das 7 da manhã às 13 horas. A entidade, o INSS, aponta a falta de contratação de novos servidores como um agravante do pleno funcionamento do Instituto. A Federação estima que, no segundo semestre de 2018, no ano passado, até agosto desse ano, 40% dos servidores ativos que preencheram as condições já conseguiram se aposentar. Isso mesmo, desde agosto do ano passado até agosto de 2019, 40% dos funcionários do INSS conseguiram aposentadoria. Em novembro de 2018, o INSS fez um requerimento para realizar concurso para repor 16 mil vagas e não foi atendido, diz o Ministério da Economia. Segundo o órgão, os concursos continuam suspensos, sem previsão de novos. Em fevereiro, o governo anunciou que apertaria as regras para todos os órgãos que pedissem a pasta, a abertura de novos concursos. Além de cortar em 21 mil cargos, comissões e funções de gratificados. A fonte aqui, portanto, a Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social, o próprio INSS, Instituto Nacional de Seguro Social e Ministério da Economia. A reportagem você encontra na internet, como eu sempre digo, nada é inventado. A situação é a seguinte, o horário de funcionamento do INSS, que é o principal foco desse canal, continua, das 7 da manhã até as 20 horas, até as 8 horas da noite, mais de funcionamento interno para a população. Aqui no estado de São Paulo, o horário aí, eu acredito que no Brasil todo, não sei como funciona, deixa aqui nos comentários para eu ter uma ideia. O horário de atendimento é das 7 da manhã às 13 horas, até 1 hora da tarde, mas o INSS não para, ele continua trabalhando, é uma forma do governo de economizar recursos sem contratações. Ele utiliza a mão de obra que tem para funcionar, mas para ali com atendimento ao público, colocando isso aí para os aplicativos de telefone celular, para o atendimento 135 pelo telefone, e até mesmo pela internet, eles querem que a maioria da população, hoje mais de 90% do atendimento é todo realizado pela internet ou pelo telefone, eles vão atender a população apenas em casos extremos, como uma perícia médica ou levar uma documentação. Mesmo alguns documentos podem ser apresentados pela internet ou pelo aplicativo de celular, você vai digitalizar esse documento, que está faltando aí no seu pedido de INSS, vai mandar ele PDF, que é um formato de documento de computador, de informática, vai mandar aí para o site meu INSS, uma vez que não existe mais papel, foi feita uma digitalização dentro do INSS. Portanto, quando você vai em uma perícia e o médico segura o seu laudo médico, o seu atestado, é simplesmente por sacanagem, porque lá não tem papel mais, é tudo fotografado, é tudo digitalizado. Ele faz isso para você não ter um recurso depois de estar procurando uma ajuda, caso seja negado o seu pedido junto ao INSS. Bom, mas voltando ao assunto aqui do vídeo, hoje, 2 de setembro de 2019, não haverá mudança nos horários, mas a realidade é que o INSS está colocando seus postinhos de atendimento em shoppings, como diria aqui no estado de São Paulo, naquele poupa-tempo, atendimentos à população. Em outros estados tem outros nomes, são órgãos ligados ao município e ao estado, de atendimento rápido à população, são postos de atendimento onde não são funcionários do INSS, mas pessoas treinadas para um atendimento, ou seja, o mesmo atendimento que você faria da sua casa pelo telefone, ou mesmo pelo aplicativo de celular ou pela internet, você vai ter o recurso de atendimento com auxílio e ajuda de pessoas treinadas para fazer o seu agendamento, a sua consulta de andamento de processos, em postinhos de atendimento, que eles chamam de atendimento rápido do INSS, aqui no estado de São Paulo, no que nós conhecemos como poupa-tempo. São lugares destinados a serviços rápidos à população, evitando assim com que a população procure o INSS. Eles querem economizar na contratação de pessoas, o governo já cortou na realidade as verbas, vamos colocar a realidade essa. Não tem dinheiro, eles tentam colocar outra forma de explicar isso, mas não tem dinheiro e cortou verbas para tentar se levar em frente. Segundo uma análise que eu estava vendo outro dia, acho que desde 2005, foi o ano que se gastou menos, que se teve menor gasto do governo e também menor taxa de juros. Aqui é uma coisa que não aparece de uma hora para outra, não é passando pano para o governo não, mas os números apresentam aí que, apesar de uma redução pequena, foi o único ano em que não se ofereceu tanto crédito, teve-se menos endividamento da população. É lógico que a taxa de desemprego continua alta e ela vem seguindo de outros governos, infelizmente, mas já teve aí uma redução significativa e as coisas vão ser muito complicadas. É uma medida impopular, redução de corte de gastos, reforma de previdência, reforma fiscal, reforma tributária. A população não aceita, é muito complicada. O presidente da república, hoje eu estava ouvindo pela manhã na rádio Jovem Pan, a popularidade caiu para 38%, hoje 38% da população é contra o governo atual, ou seja, perdão, aumentou a impopularidade, quer dizer, caiu a popularidade, 38% é um número significativo, é quase 40% de pessoas que são contra o governo, porque essas pessoas não enxergam essas melhorias, porque elas têm os seus próprios problemas, a gente não consegue colocar de uma forma global. Quando alguém me procura, principalmente para resolver algum problema de INSS, ela vê apenas o problema dela, ela nunca, por exemplo, ajuda outra pessoa, mas como? Ah, eu fui em um tal advogado, procuro uma orientação do advogado. Não, ela enxerga apenas o problema dela, ela está desesperada naquela situação, ela fica cega, é isso que acontece. Nós temos aí as pessoas que são contrárias, por exemplo, ao governo, eles não aceitam que existe um benefício que está seguindo, traçando um caminho aí, que está apenas no início, são apenas alguns meses, a gente faz votos, sim, de que tudo dê certo, sem passar pano para o governo, é lógico, com as declarações absurdas feitas pelo presidente, mas acredito que seja uma coisa pessoal, que atrapalham o governo aí de uma maneira global, mas sim, nós temos que nos apegar a isso, ao invés de ficar batendo de frente, buscar uma solução, esperamos o melhor aí para o nosso país. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto, mais informações para vocês. Já se inscreve aqui no canal, se você não gostou da informação, deixa um dislike aí, se você gostou, sabe que eu tirei meu tempo aqui, para compartilhar essas informações com vocês, já deixa um like para ajudar na divulgação, se você quer ajudar outras pessoas, compartilhe nas redes sociais, para que elas tenham acesso ao compromisso que eu tenho com a verdade, não adianta querer agradar uma minoria, ou uma maioria, se você não traz a verdade, o canal é de informações, eu não posso inventar nada. Então, portanto, compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, para me ajudar, para que eu possa continuar estudando, e trazendo essas informações para vocês, meu muito obrigado pela sua presença, quero agradecer os comentários de incentivo, lembrando que são comentários, não é perguntas e respostas, mas nós fazemos o possível, eu leio todos os comentários, os bons e os ruins, e tento fazer um vídeo, para ajudar as pessoas de forma geral, eu tenho que trazer informações, pois é um canal de notícias, espero que você tenha gostado das notícias, para ficar a par do que está acontecendo, hoje 2 de setembro de 2019, daqui a pouco eu volto com mais informação, sempre com a verdade para vocês, meu muito obrigado, eu sou Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário.